Em 2003, ninguém esperava que um filme baseado em uma atração do Disney World Pudesse ser tão bom e muito menos que se transformaria em uma das franquias de aventura Mais bem sucedidas dos últimos 20 anos Mas foi exatamente o que aconteceu Piratas do Caribe e A Maldição do Pérola Negra Foi um dos maiores sucessos daquele ano Arrecadando mais de 654 milhões de dólares mundialmente Passados 19 anos, desde a estreia e nada menos que 4 sequências Com mais uma prometida para o futuro O que será que o elenco está aprontando agora? Pegue a sua espada, a sua bússola encantada E veja agora aqui comigo como estão e por onde andam Os atores e atrizes do filme Piratas do Caribe e A Maldição do Pérola Negra Ah galera, antes de começar o vídeo Eu queria agradecer a todos vocês que gostam dos nossos vídeos Curtem, interagem, compartilham Aproveita aí para comentar aí embaixo De onde que você está assistindo a gente Qual país, qual estado E um abraço especial para o pessoal de Portugal, dos Estados Unidos De Angola e de Moçambique Vocês todos os meses fazem muita diferença em nosso canal Tá beleza? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho E talvez um comentário Então é isso Bora lá Número 10 Lee Aremberg Pintel, 59 anos Ao lado do seu inseparável amigo, Haggett Pintel era sempre visto se mantendo nas maiores enrascadas durante a trilogia Mas nesse primeiro filme Ele é menos um alívio cômico E mais um vilão comandado por Barbossa O personagem foi interpretado por Lee Aremberg Que após o filme ficou conhecido principalmente pela série Once Upon a Time Onde viveu o herói por sete temporadas Ele também participou principalmente de seriales televisivos Como Star Trek, Enterprise e Californication O seu trabalho mais atual foi na série Deus dos Americanos Número 9 Mackenzie Crook Raggett 50 anos O pirata Raggett Que estava sempre perdendo seu olho de vidro por aí Também foi um vilão sanguinário Antes de fazer suas palhaçadas nos filmes da franquia Ao lado do Pintel Ele era interpretado pelo comediante inglês Mackenzie Crook Nos últimos anos Ele construiu uma sólida carreira na TV Atuando em séries Como Detectoristas Almost Human Britannia E Game of Thrones Onde faz o papel de Orel Número 8 Kevin McNally Josamee Gibbs 66 anos Kevin McNally Era o leal Gibbs Primeiro imediato de Jack Sparrow E seu companheiro acompanhá-lo Em suas empreitadas malucas Agindo sempre Como a voz da razão McNally É conhecido principalmente Por seus trabalhos na TV Algo que não mudou Depois da sua passagem Pela franquia pirata Entre suas séries mais conhecidas Estão Designated Survival Dalton Wave E Supernatural Além das recentes Catherine the Great The Crown E Das Boot O seu trabalho mais novo Ele voltou a viver Gibbs Nas sequências de Piratas do Caribe E no game Kingdom Hearts 3 Dublando um personagem Número 7 Zoe Saldana Capitana Maria 43 anos Sim Zoe Saldana Estava no filme Não vamos te julgar Se você não lembrasse disso Foi uma participação relâmpago De quando a atriz Ainda disputava Um lugar ao sol Em Hollywood Aos 23 anos Hoje Ela é uma das atrizes Mais bem sucedidas Da indústria Tendo feito papéis Icônicos Como Hura Na nova trilogia De Star Trek E a heroína Gamora Em Guardiões da Galáxia Além de protagonizar A máquina de fazer dinheiro Chamada Avatar De James Cameron O seu último filme Lançado até então Foi o Projeto Aran Mas ela está confirmada Nas sequências de Avatar E talvez Em Guardiões da Galáxia 3 Veremos né Número 6 Jack Davenport James Norrington 49 anos O valente e honrado Comodoro James Norrington Era uma figura que antagonizava Jack e Will Especialmente por seu interesse amoroso Elizabeth Jack Davenport Interpretou o personagem Construindo uma bela carreira televisiva Nos anos subsequentes O seu currículo na TV É bem vasto Aparecendo em Flash Forward Smash White Famous E Por que as Mulheres Matam Os seus trabalhos mais recentes Foram as séries The Morning Show Onde atuou com nomes Como Jennifer Aniston Rizzy Witherspoon E também na série A Agência Número 5 Jonathan Pryce Weatherby Swan 74 anos Outro ator consagrado A star em Piratas do Caribe Foi Jonathan Pryce Que interpretou O pai de Elizabeth O governador O Arabi Swan Ele continuou Tendo uma carreira e tanto No cinema Com filmes como O Mercador de Veneza O Homem que Matou Don Quixote E Dois Papas Onde viveu O Papa Francisco Ele também brilhou Na televisão Interpretando O Alto Pardal Em Game of Thrones E O Príncipe Filipe Em The Crown Ele também participou Do filme Um Jantar Entre Espiões Número 4 Orlando Bloom Will Turner 45 anos Recém saído Da trilogia O Senhor dos Anéis Que também temos vídeos aqui Onde viveu O Elfo Legolas Orlando Bloom Estrelava o primeiro Piratas do Caribe No papel de Will Turner Um jovem ferreiro Apaixonado Que acaba envolvido Em uma trama sobrenatural É envolvendo Perigosos piratas E um tesouro amaldiçoado Após o sucesso do filme Ele fez épicos Como Cruzada E Troia Onde atuou O lado de Brad Pitt Ele também esteve Em Tudo Acontece Em Elizabeth Town Os Três Mosqueteiros E nas duas sequências De O Hobbit Novamente no papel De Legolas Além das continuações De Piratas do Caribe Incluindo O quinto filme A Vingança de Salazar Após passar alguns anos Dedicado ao teatro Ele voltou às telas Na série Carnival Row Do Amazon Prime Video O seu último trabalho Foi na série The Prince Onde vive O Príncipe Harry Número 3 Keira Knightley Elizabeth Swan 37 anos Keira Knightley Tinha apenas 18 anos Quando interpretou Piratas do Caribe Pegando logo O papel de Elizabeth Swan Parte do trio De protagonistas Até então Ela tinha Feito apenas Papéis pequenos Ou figurações Então esse Foi o seu primeiro Grande filme Desde então Construiu uma bela carreira No cinema À frente de produções Como Orgulho e Preconceito Desejo e Reparação Ana Carolina E O Jogo da Imitação Nos últimos anos Esteve em O Quebranoses E Os Quatro Reinos E Berlim Eu Te Amo Além de ter voltado Ao papel de Elizabeth Em Piratas do Caribe A Vingança de Salazar O seu último filme Foi A Última Noite Número 2 Joffrey Rush Capitão Barbossa 70 anos Ator respeitado E conhecido por grandes filmes Como Os Miseráveis E Os Contos Proibidos Do Marquês de Sade Joffrey Rush Foi o escolhido da Disney Para viver o temível pirata Imortal Barbossa Amaldiçoado A vagar para sempre Noceando com a sua tripulação De desmortos Até que a sua maldição Fosse quebrada Nos anos seguintes Esteve em filmes Como O Discurso do Rei Que venceu 4 Oscars Em 2010 A Menina que Roubava Livros E A Filha Além das séries Loddown E Genius Onde interpretou Ninguém menos Que o físico Albert Einstein O seu último filme Foi Amigos para Sempre Lançado em 2019 Número 1 Johnny Depp Jack Sparrow 58 anos De todos os personagens Da franquia Nenhum é mais querido E conhecido Do que o carismático Capitão Jack Sparrow Um pirata Atrapalhado Mais habilidoso E inteligente Ele foi vivido Por Johnny Depp Que já era bastante famoso Bem antes do filme Passado o sucesso Do primeiro longa Apareceu em todos Os outros filmes Da franquia Além de ter estrelado O remake De A Fantástica Fábrica De Chocolate O musical Suni Todd O Barbeiro Demoníaco Da Rua Fleet E Animais Fantásticos E Onde Habitam Os Crimes De Grindelwald Nos últimos anos Ele se envolveu Numa grande polêmica Com a sua ex-mulher E também a atriz Amber Heard Que o acusa de abuso Porém Pelo que parece Essa história Vai acabar virando Para o lado dele Vamos esperar Os próximos capítulos Infelizmente Ele já disse Que nem se pagassem Centenas de milhões De dólares Para ele Ele já confirmou Que não volta ao papel O seu último trabalho Lançado por aqui Foi o filme A Espera dos Bárbaros Filme que também Conta com o ator Robert Pattinson Então é isso Gostaram de relembrar Os principais personagens Desse filme tão icônico Qual é a cena mais legal Dessa franquia Vocês gostariam De um novo filme E quem que você acha Que mais mudou Diz aí nos comentários Lembrando Que quem fizer aquele comentário Bem legal e interessante E também compartilhar Esse vídeo Eu vou fixar o comentário Não esqueça Se inscrever no canal Ativar o sininho E fique à vontade Para compartilhar Esse vídeo com todos Até a próxima Fui